E aí galera beleza salve você que acessa o canal vídeo comentado no YouTube Muito bem-vindo ao meu canal, obrigado pela sua presença, obrigado por estar assistindo esse vídeo Um forte abraço a todos e eu agradeço muito a oportunidade de dedicarem o tempo da vida de vocês para fazer parte da minha Bom, já viram né cara, a nova geração chegou de vez aqui no nosso canal Hoje a gente começa os jogos do X1 e a gente começa com o jogo Dead Rising 3 Ainda, esse é o primeiro momento né Ainda hoje saem os primeiros momentos de Horizon Song of Raman e também de Forza 5 Três exclusivos para o X1 que já estão aqui comigo Então é muito vídeo A nova geração já entrou com tudo Além desses três jogos que eu já tenho disponível aqui para o X1 Ainda tem os do Playstation 4, que é Call of Duty Ghosts Killzone Shadow Fall Better Field 4 Assassin's Creed 4 Black Flag Tomb Raider Edição Definitiva né Definite Edition E também Need for Speed Revolves E muito mais jogos de Playstation 3, Xbox 360 e Wii U Também Playstation Vita, PSP e 3DS Legal né cara É muito jogo que a gente tem pela frente Bom, vocês viram que aqui no load inicial eu deixei rolando tudo após a instalação Ali no canto direito superior você vê que o jogo ainda está instalando Cara, faz exatamente 43 minutos que eu coloquei esse jogo para instalar E olha lá, ainda tem tudo aquilo Mas a instalação quando ela chega a uma certa porcentagem Não sei se é 20 ou 30% Ele já libera para você ir jogando Então beleza, vai começar Dead Rising 3 aqui no canal vídeo comentado Deixa eu ver bem aqui Modo história, modo pesadelo, não vamos no modo história O modo história inclui autossalvamento e tempo bastante E tempo ou bastante para a conclusão da história E o conteúdo secundário Se quiser fazer tudo, faça aqui Use a seleção de capítulo a qualquer momento Para reinicializar a sua linha do tempo em um capítulo que você já concluiu O progresso do seu personagem será mantido O que torna então os desafios mais fáceis da próxima vez que vocês o enfrentar Beleza O modo história, os estilos de jogos para organizar a partida Completador Escolha esse estilo de jogo para encontrar jogadores que queiram explorar e aproveitar ao máximo o jogo Desbloquear todas as conquistas e dominar todo o conteúdo Jogo corrido Esse estilo de jogo reúne você com vários jogadores que queiram concluir as missões principais do jogo o mais rápido possível Casual O estilo vai juntar você a jogadores que consideram se Que consideram casuais E que se importam com o aprendizado Jogo difícil Não, velho E depois tem o jogo solo Escolha essa opção se você quiser uma experiência solo Outros jogadores não poderão entrar na sua Não, eu vou aqui, né, velho Depois eu jogo outra missão Vou jogar aqui Grandes grupos de zumbis Cara, uma parada desse jogo que é muito sinistra É que na criação do jogo Os zumbis foram criados aleatoriamente e randonicamente Isso quer dizer o que? Cara, você nunca vai encontrar um zumbi igual o outro aqui Incrível Incrível isso, velho Vamos lá, então Nossa, muito bonito isso Eu tô babando aqui pra esse tijolo É Pro X1 Cara, épico, velho Aqui tá contando um pouco da história, né 6 horas antes 12 horas após a epidemia A cidade é declarada área de desastre E começa a evacuação Beleza Vamos lá 24 horas Começa os ataques aéreos Beleza 36 horas O exército bloqueia todas as saídas da cidade São dadas as ordens para atirar em qualquer coisa que se movimenta Ou que se mexa Perde-se o contato com as equipes de emergências restante em Los Perdidos Uh Épico Vamos lá, pessoal Rumores de sobreviventes dentro da cidade permanecem sem confirmações Aí já são 60 horas Após Help Vamos lá Vamos lá 72 horas Nossa, cara Que bonito isso, hein Cara, eu tava muito afim de jogar Dead Rising 3 Muito afim Eu joguei Dead Rising 2 Até eu tenho aqui Para Playstation 3 E foi Legal, velho Eu cheguei a conhecer o Dead Rising 1, né E É É legalzinho O 2 deu uma melhorada Agora O 3, velho Ah Dublado e legendado em português, né Do Brasil Tenho que achar um jeito de sair da cidade ou vamos todos morrer Espera aí que eu vou ativar a legenda aqui Ajuda Caraca, onde é que ativa essa legenda aqui, irmão? Deixa eu ver se é o outro lado aqui Merda Nick Cara, negativa a legenda desse jogo Eu vou esperar passar essa cutscene Tem alguém lá dentro? Velhos gatilhos do controle ficou muito bom, cara Muito bom Opa, já estou jogando Deixa eu ver aqui se eu consigo ativar as le... Ah, agora sim Vamos ver aqui Seleção de capítulo Opções Áudio Visual Estilo de jogo Não, deve ser aqui Não Áudio Legendas Aqui Tá, beleza Tá ligado Eu nem conectei o Kinect ainda, né Vamos ver aqui Aperte B para pegar o item Tá E X para consumir Rosca Assim é melhor Vamos ver Caraca, velho Que mudou, hein Nossa É outros contro... Ó, uma maçãzinha aqui Vamos pegar uma maçãzinha aqui Nossa, velho Para aí Cara, eu não fiz nada Eu instalei o jogo agora, velho Ah, agora melhorou Pô, a câmera A câmera Estava muito sensível Vamos ver Deve funcionar Ah, tá Beleza Putz, atirei fora Como é que é? Ah, tá Para pegar e largar um item Deixa eu pegar essa tabu Ah Tá, beleza Eu quero a chave Eu quero a minha chave, velho Aqui Aqui Mas eu só posso ter um item Só Ah, aqui é para mirar E atirar, tá Vamos ver aonde que eu preciso ir Putz Que Los Perdidos Pega aí Droga Não querem mesmo que eu entre lá Beleza Oi Alguém aqui? Esse jogo é muito bizarro, velho Tem muita coisa para fazer aqui Para pegar E caraca Cara, ele O controle Eu estou testando aqui Muita coisa ainda, velho O controle Ele dá uma mexida Assim Dá um Ele treme Assim Dá uma Treme Ele vibra Assim Bandeja médica O que tem aqui? Cadeira Talvez Tem alguma coisa Lá dentro Vamos ver Opa Temos uma lanterna Agora Cara É outro controle Esse do X1 Velho Outro controle Nossa Muito bom O digital Então Ficou muito bom Vamos lá Vamos lá Ai, cara Sai fora Vamos matar o nosso primeiro Nossa Nossa Muito legal Cara Mas Eu só consigo pegar um O que tem aqui? Furadeira Aqui ele larga Sai Sai Bifo Caraca Caraca Velho Muito bom Deixa eu matar esses caras aqui E seguimos em frente então Vamos subir aqui E agora Graças a Deus Nossa Já começou A parar Putz Sobe Aqui tem uma pistola Velho Mas Né O que é Não Seja Vamos subir aqui Usar Um Vale Um Velho É Cuidado É Está Vamos Aqui. Vamos para a lanchonete, então. Eu acho que as armas aqui, conforme você vai usando, por exemplo, o pé de cabra, o machado, eu acho que essas armas acabam tendo um certo desgaste, né? E que você vai ser obrigado a trocar, eu acredito. Ah, meu Deus! Não, não, caraca, cara! Nossa! Ah, merda! 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 Caramba! Tenho que voltar para os outros. Beleza, o jogo voltou para mim, temos que chegar à lanchonete. Ah, olha só o que eu falei, aqui no canto está o nível do meu machado. Não, mas eu não vou poder ficar aqui de arreganho com esses caras. Vamos ver... Vamos ver... Opa, remédio! Beleza! Combustível! Vamos ver... Lata de gasolina. Vamos ver... Vamos ver para que serve essa lata de gasolina para explodir. Vamos ver se conseguimos fazer uma explosão Ou se eu não me explodi sozinho, estou com gasolina Olha só Pneu grande Puts, como é que eu vou pegar aquela arma ali? Vou pegar essa pistola aí Sai Tá Cara, estou desvendando o jogo aqui Estou conhecendo Dead Horizon 3 Nossa Mochila Nossa, o gatilho ficou muito bom Não Sobe aí, sobe aí, sobe aí Não, não, não Sai Ai Eu tinha visto um pé de cabra por aqui Olha lá Vamos destruir um pouco Matar um pouco desse zumbi Pronto Ah, eu peguei a chave de volta Sai Vai Calota O que seria a calota? Calota de carro Onde? Nossa, já era velho Demorou hein O que que tem aqui? Boa Olha só Sobe aí Sobe aí Sobe aí Sobe aí Vamos ver Vamos ver se consigo pegar minha flecha de volta Não Não consigo Eu tenho que achar alguma coisa aqui pra mim Aqui ó Tá Beleza Sai velho Vamos lá Vamos lá Vamos parar de andar à toa aqui Vamos lá E vamos para o nosso objetivo Só matar Esse aqui Esse aqui Esse Como diz o Enzo Esse Cerveja? Não Agora não Beleza Esse Esse é o único caminho Isso é muito doentio Sai Sai Puta maleta Caraca Sai Ai Beleza Vamos pegar aqui sim Deixa eu pegar esse café aqui E já vou Tomar ele pra melhorar a minha vida E agora? Nossa Senhora Caraca velho Olha isso Imagina Aí não tem Um zumbi Igual ao outro Cara Eu vou pegar Eu vou pegar essa Não 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 Isso Sobe Rosca Caraca velho Não 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 Ah, tá, velho, agora sim, velho, eu tô ligado, eu tô ligado. Agora eu me liguei no bagulho. Eu preciso pegar outra, nossa senhora. Foi uma zumbi zarrada aqui que... Ali, ó, ó. Não, eu quero pegar... Aí, deixa eu trocar aqui. E agora sim. Ah, belê, cara. Nossa, muito bom. Vamos pegar esse aqui também. E aí, nós ficamos com os quatro. Peraí. Deixa eu dar boa tarde aqui, bom dia. Esse carinha aqui também. E aí? Vamos lá. Velho, já faz... Mais de 25 minutos que a gente tá jogando e... Putz, cara. Não dá vontade de parar. O que tem aqui? Motor. Sai. Tá, vamos deixar o motor e depois a gente pega. Aqui. Ah, tá, lanterna, eu quero. Mas não vou usar agora. Eu preciso pegar uma arma, velho. É, vai ter que ser aqui. Tá, vai ter que ser aqui. Ah, machado, aqui. Beleza. Muito, mano. A dor de zumbi. Deixa eu vir aqui por cima. Cara, tem muito item. Comida chileira. Tá, vamos lá para o nosso objetivo. Deixa eu subir aqui. E agora aqui... Um cone. Com o Kinect ativado. Dica, por aqui. Para... Ah, velho. Eu não tô com o Kinect... Claro, eu nem poderia, porque senão... Se eu tivesse com o Kinect ativado, eu não poderia também estar comentando, velho. Porque senão eu ia atrair todos os zumbis. Isso é fato, velho. Isso é fato. Quê? Nossa, eu já percebi se eu chego e cair ali. Furadeira. Deixa eu ver o que eu posso trocar pela furadeira. Ó, vou trocar a maçã, velho. Não, não. Que era a furadeira. Furadeira, irmão. Pronto. Deu pra ti. Cano de chumbo. Deixa eu botar aqui onde está vazio. Não, não preciso. Capacete. E furadeira. Não, mas não é pra jogar, irmão. Tá, vamos lá. Vamos ao que interessa. A instalação do Drive-Rise está em andamento. A taxa de conclusão é indicada pela barra de progresso. Abaixo. Você pode voltar... Ah, tá. Por quê? Ah, velho. Será que ainda está instalando e aí por isso que eu não posso ir adiante? Caraca, velho. Caraca, velho. Pior que é isso mesmo. Bom. Também o vídeo já está num tempo bem legal, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou... Deixa eu usar isso aqui. Vamos ver aqui. Só pra nós ver lá se ele vai atrair todos eles. Deixa eu pegar aqui o meu machado. Nossa, muito zumbi. Deixa eu aproveitar e eliminar um pouco do zumbi. Pressione B e Y. Deixa eu sair daqui e pegar uma outra arma aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. E deixa eu baixar. Não tem medo desse zumbi não, velho. Eu vou pras cabeças com eles. Não tem medo desse zumbi. Não tem medo desse zumbi. Não? Não? Não! Não tem medo desse zumbi. Não tem medo do zero agora. Señorge pra falar de mim ser duro. Não tem medo dele. Não! Não tem medo desse zumbi. Vamos ao estilo parcezinho. Nossa, velho, eliminamos todos! Saco de lixo! Deixa eu pegar essa tinta aqui, e deixa eu jogar lá, vamos ver. Ah, beleza! É, aqui é onde eu vim. Bom, o que nós vamos fazer se a gente não pode avançar? Vamos ter que aguardar. Deixa eu pegar esse caixote, deixa eu quebrar um caixote desses para ver se tem alguma coisa dentro dele. Ah, velho, olha aí. Tá, eu já entendi, cara. Eu já entendi que vocês fizeram essa sacanagem comigo. Beleza, então. Forte abraço a todos. Até logo mais. Hoje serão no mínimo três vídeos de Dead Horizon. Aí depois tem ainda Horizon Son of the Roman aqui no canal, vídeo comentado. Forte abraço a todos. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. E até a próxima oportunidade. Tchau, pessoal. Fui. Tchau, tchau.